Para obter a informação sobre a origem de seus funcionários, identificados pelo Estado em que nasceram, uma empresa selecionou um grupo de funcionários. Após essa seleção, foi obtido o quê? Um terço das pessoas eram do Estado da Bahia, três sétimos das pessoas eram do Rio de Janeiro, ô meu Rio de Janeiro! Um nono eram do Estado do Paraná, e o restante era do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, a fração que representa a quantidade de pessoas originárias do Estado do Rio de Janeiro em relação a originais do Estado da Bahia é igual a... Toda vez que ele pedir a fração que representa um em relação ao outro, você vai botar nessa ordem, ou seja, é RJ sobre Bahia, é isso que ele quer. Ele quer a fração que representa as pessoas originárias do Rio de Janeiro em relação à Bahia. Então, RJ sobre Bahia, tá bom? E agora é só você vir aqui. Tem o RJ? RJ é três sétimos, ó. Três sétimos, RJ. Então, aqui em cima vai ficar três sétimos. Tem a Bahia, cara? Tem, ó. A Bahia é um terço, ó. Um terço é da Bahia. Acabou. Três sétimos sobre um terço. Isso aí. Show de bola? Agora, fala comigo. Como é que eu faço isso? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar três sétimos vezes um terço. Qual é o inverso de um terço? Três sobre um, né? Sempre que você for fazer uma divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Aí, vamos lá. Três vezes três é nove. Sete vezes um é sete. Então, isso fica nove sétimos. Qual é o meu gabarito? Letra A.